A premiação dos jogos é algo que existe desde muito tempo na indústria dos videogames, mas começou a se popularizar com o Spike Video Game Awards, lá em 2003. A partir de 2013 com o TGA também, conhecido como The Game Awards. A cerimônia de premiação dos jogos não é algo tão centralizado, e por isso existem diversos representantes diferentes de prêmios diferentes. Porém, assim como o Oscar para filmes, o The Game Awards se tornou o mais popular e o mais acompanhado pela indústria como um todo. O TGA se tornou tão popular que não apenas é um evento com premiações, e sim um evento também com anúncios, seja de games novos, marcas, ideias, ou até um dos maiores nomes da indústria mostrando seu console de próxima geração. Logo, muitos olhos se voltaram para ele, ano após anos, e muitos gostam de ver seus games favoritos ganharem seu devido reconhecimento. A importância disso não está apenas aí. Além de ganhar um grande reconhecimento, existem jogos desconhecidos que ganham o seu devido destaque. Numa das categorias, por exemplo, mais importantes para mim, que são os jogos indies. Jogos como o Disco Elysian, que ganhou a melhor narrativa e o melhor indie, onde muitos olhavam e falavam, E sim, assim, jogos que não receberam grande reconhecimento ou popularidade que mereciam, ou simplesmente não tinham um orçamento suficiente em marketing para ganhar essa popularidade, começam a receber e merecidamente. Enfim, esse japa bonito aí que vocês estão vendo se chama Hidetaka Miyazaki, E hoje muitos conhecem ele, porque ele se tornou um dos diretores mais famosos da indústria dos jogos. E Sekiro, seu jogo mais recente aí, recebeu a premiação do melhor jogo do ano de 2019, mostrando não apenas a capacidade do diretor, mas também um importante reconhecimento. Sekiro não ganhou um gote sozinho. E isso tudo, na verdade, começa bem antes disso. Naqueles que vocês já conhecem, ou quase conhecem, de Monsouls. Hidetaka não era um experiente de longa data em criar jogos como o ilustre Kojima, mas ele estava ali, a fim de mostrar os seus projetos e colocar o seu conhecimento para que outras pessoas pudessem aproveitar e se deleitar de suas ideias e de seus jogos. Em 2009, então, foi lançado aí um jogo meio que quase nas sombras, sem quase marketing nenhum e simplesmente sem nenhum público, que foi o Demon's Souls. Um jogo de Dark Fantasy que veio a ser reconhecido e divulgado, mas divulgado por MSN. Acho que é a MSN que usava naquela época. Não tinha, sei que não tinha Discord. Mas, enfim, a galera foi passando o boca a boca mesmo aí, falando do Demon's Souls. Então, a fórmula do Demon's Souls deu certo. Muita gente gostou do jogo, começou a jogar e virou fã. E, assim, aquela sua fórmula foi pega, modelada em alguns pequenos níveis, para lançar mais à frente a sua grande obra-prima, Dark Souls. Onde realmente o mundo conheceu o potencial de Miyazaki e da sua equipe. Aqui temos um cara com espírito de desenvolvedor indie, porém, com muito mais orçamento e fez algo que praticamente apenas jogos indies fazem. Se arriscar. Se a gente der apenas alguma olhada aí nos jogos mais recentes lançados, a gente vê que a maioria que trazem ideias totalmente novas ou fora da zona de conforto são jogos indies. E Dark Souls meio que lembrou quase isso. Porque aqui a gente tinha um jogo com uma dificuldade única. Todos no mesmo nível de dificuldade, lutando para chegar no fim do jogo. Um jogo onde você aprende com seus próprios erros para chegar nos seus objetivos. E se não desistir o caminho, você consegue. A própria história do jogo, que é contada de forma oculta, já diz isso. Se você perde as suas esperanças, você vira um Hollow. Um ser vazio, que vaga sem rumo, sem esperanças. O diferente aqui é que estamos falando de uma era em que poucos jogos já exploravam a dificuldade de forma forçada. É muito mais fácil você lançar um jogo com uma gama de dificuldade e assim abocanhar um público muito maior. Mas Miyazaki, na verdade, ele nunca ligou para isso. Ele tinha sempre um objetivo em mente. Através de um sistema de combate polido e o mais justo possível, colocar a dificuldade em que o jogador ia aprendendo cada vez que morria. Melhorando e melhorando até finalmente passar aquele desafio específico. Isso fez Dark Souls se tornar popular resgatando de volta o gosto de muitos por jogos mais desafiadores sem aquela tentação de diminuir a dificuldade e apresentando maiores dificuldades para aqueles jogadores mais novatos que nunca experimentaram antes nas gerações mais antigas jogos difíceis. Naquela época, jogos difíceis simplesmente era um padrão da indústria visto que a mídia cabia muito menos espaço. Então, para o jogo se tornar mais longo com mais tempo para você simplesmente não zerar ele apenas algumas horas a dificuldade era algo crucial. Algo que com o tempo deu mais espaço a histórias, cutscenes, narrativas do que apenas uma dificuldade em si. E Miyazaki trouxe essa essência de volta de forma bem arriscada. Porém, é meio comum afirmar que após o sucesso de Dark Souls ele se manteve há alguns anos ali na zona de conforto. se diferenciou um pouco mais em Bloodborne mas sem perder ou perdendo quase nada da essência dos seus jogos estilo Souls. Porém, aí em 2019 veio o Sekirão e Sekiro é o perfeito jogo para representar como ele mereceu tal prêmio em meio a tantos jogos criados por Miyazaki. Na verdade, o prêmio de Sekiro não é apenas pelo jogo em si e também por anos de reconhecimentos desse diretor. Ele é ótimo porque mostra mais uma vez como arriscar deu certo. Sekiro não é um jogo Souls. Como Miyazaki já estava muito confortável em fazer era algo diferente com muitos elementos diferentes principalmente na sua forma de combater inimigos e explorar o cenário. Diferente o suficiente para fazer fãs de longa data da franquia sentir que estão reaprendendo tudo novamente e tomando uma sova até de inimigos mais simples do jogo. Por isso, muitos até consideram ele o jogo mais difícil já criado pela From Software. Sekiro era um jogo que recriava a época do Japão feudal de uma forma mais mística mas que muito bem representada seja nos seus visuais ou na trilha sonora onde guiamos pelo caminho de um shinobi que deseja proteger o seu mestre e acaba se vendo do evento em que ele se torna imortal. E aqui tudo explica mais ou menos como as coisas vão funcionar. Você se tornando imortal podendo morrer duas vezes e voltar simplesmente explica a mecânica de que você vai morrer muitas vezes e que isso acontece simplesmente porque é a história do jogo e também pela dificuldade, é claro. Um combate diferente do que estavam acostumados de Dark Souls agora sem nada de estamina e sim uma barra de postura onde você deveria bloquear o golpe de inimigos em cruzadas de espadas no bom sentido e assim quem conseguisse perder a postura mais rápido era aquele que perdia e se dava mal. Um combate bem diferente do que estavam acostumados em Dark Souls. Juntando ainda sua exploração muito mais vertical com o uso do gancho stealth e outras mecânicas deu um ar muito novo e diferente para Sekiro. E assim esse prêmio mostrou ao mundo que Souls não foi apenas uma aposta que deu certo e que a From Software e Miyazaki em si de fato sabe criar jogos e consegue ser influente o suficiente para poder ter milhares de jogos hoje lançados inspirando naquele legado em que Dark Souls deixou. E que não é nada mais do que um conjunto que Miyazaki decidiu colocar harmonicamente em seus jogos e agora futuramente jogos aí provavelmente também se inspirarão no estilo de combate que Sekiro fez se tornar popular e na verdade já estão até se inspirando. E é por isso que esse prêmio é mais do que merecido não apenas um excelente jogo como Sekiro concorrendo em meio a candidatos muito fortes como Resident Evil 2 e também contra um dos diretores mais experientes e mais consagrados aí até que Miyazaki Hideo Kojima e seu jogo Death Stranding mas também é um prêmio pelo reconhecimento que esse japa safado vem conseguindo conquistar a cada vez mais ano após anos com os seus jogos e fico feliz em ver que um jogo em que eu gostei tanto esse ano mereceu esse reconhecimento e bem esse aqui é o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça contribui com aquele likezão dá uma inscrita aqui no canal se você caiu de paraquedas não conheceu o canal tá chegando aqui pela primeira vez se inscreve aí muito obrigado pela atenção de vocês pra quem ficou até o final aqui grande beijo popô abraço e fui